Devagarzinho né velho, com a XJ aqui porque senão o bichinho não é pra isso que se chama aqui né velho Olha nós ai velho, molezinho agora invadiu a praia do geladinho Fala com... Fala! Mano eu to puto pra caramba velho, meu microfone ta dando essa interferência a gente se tá ouvindo ai ó Mano, já vou comprar outro microfone já velho, que esse aqui já... Não sei se eu for de rabo tá dando esse humminho ai Não tem condição é velho, não tem como ficar um barulho chato não, mas... Tem que ter uma suspensão convencida Vamo que vamo Caraca tchete A Praia do Meio ali ó A Praia do Meio A Praia do Meio Vamo que vamo ai Tem que ter o pesadão Don't look too É, família? Tive aqui só pra ver o lugar aqui onde a gente vai parar e tal Tentar achar o lugar ali pra descer com as motos A gente vai conseguir não, porque aqui é cheio de estacionamento, tá ligado? Música Só o cara O louco, gente A gente tá procurando uma tal de uma descida aqui, velho Que a gente pode entrar lá na praia com as motos, entendeu? Tá procurando aqui, velho Vamos ver se é aqui Devagarzinho, né, velho Com a XJ aqui, porque senão a bichinha não é pra ir se chama aqui, né, velho Meu Deus A minha não desce ali, não Tá perto, vamos descer aqui, velho Porque essa moto aqui é muito baixa, galera, tá ligado? Qualquer parada ela racha, viu? Não guia aí não, pô Não, fica aí, pô Minha garupa quase me mandou pro meio do mato aqui, velho Minha garupa virou aqui, velho Minha garupa virou aqui, velho Agora sim, velho Agora ver aqui qual vai ser Não, eu vim por aqui pra não bater, meu Só vou pular e abater, moço Eu viro Ela pega no meu e faz assim, ó Desgrama É, família Praia geradinha, pra quem não conhece É aqui Tá, beleza? Tamo junto, velho Curtir aqui um pouquinho a praia que eu vejo a galera aqui Olha a motoca aí É nóis É, família Acabou a praia aqui, velho Tamo saindo fora, hein Tamo junto, galera Rapaz, a moto ficou agarrada lá na areia, velho Tem que enfiar um pouquinho o pneu, né? Pra moto não cair, né, velho Pra dar tipo uma base pra ela Pô, na hora que eu fui tirar a moto lá, velho Saí jogando areia nos outros lá Sem querer, velho Pô, os caras ficam bolados lá Achando que eu tava jogando areia Claro que não, né, brother Jamais isso Deixando já Desculpa aí pra galera que eu joguei areia Não foi por querer Jamais isso Essa não foi E não é minha intenção Jamais Tá certo? Então É isso, velho Tamo junto, família É nóis É nóis Fui Tá um calor desgramado, velho Fui, fui, fui